Que é primo do Rivelino, né? Quer dizer, o futebol tá no sangue, né? Cobrasa pra Getúlio. Decoziza a frente ali do lateral. Rola fechada, João Leite. Sofrando falta de Dario Pereira. Esporte e a saúde, Rede Globo de televisão. Na Mesbla, vale a pena comprar. Sobrança pra João Leite. E até agora não saiu a arrecadação do Mineral, mas a casa está cheia. Bantuir. Ângelo. Derrubado por Pérez. Alta bem marcada por Arnaldo César Coelho. O braço de Toninho Cerezo no pivô. Al, Serginho. Trinta e um minutos. Faltando quatorze para terminar. Zero para o Atlético Mineiro, zero para o São Paulo no Mineral. Com o lance de Pérez. Vai embora Viana. Dario Pereira. Evitou. Evita Cerezo também. Pérez com o antenor. Vai chegando o São Paulo. Mirandinha lá no comando. Abertura de Chicão. E o Ziza veio auxiliar Valdemir. João Leite. Boa antecipação de Pérez. Valeu. Getúlio. Valdemir. Vinta maravilhosa de Ziza. E a bola não chegou a sair não. Uma finta consciente, calma no momento bastante nervoso do jogo. E típica de futebol do salão. Ganhou o Zé Sérgio. Vai para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Pé direito. A chance do São Paulo. Outra vez. E agora nos pés do centroavante. Mirandinha. Essa jogada que o Mineiro está pedindo para o Zé Sérgio o jogo inteiro. Repare bem. Procurou a linha de fundo. Cruzou para trás na marca da penalidade máxima. Mirandinha bateu. Mas bateu errado. O jogo cresceu muito em função também da melhoria acentuada do time do Atlético Mineiro. A entrada do Paulo Isidoro, um jogador que está funcionando com mais agilidade na linha de frente, está possibilitando também mais espaço, mais abertura de trabalho para o Toninho Cereza e para o Ângelo. Além disso, há que se considerar também que a forma de jogar do São Paulo desgastou muito o time no primeiro tempo. Darío Pereira já está sentindo os rigores da sua movimentação constante no primeiro tempo. Não é o mesmo jogador do primeiro período. Ziza. Falta do Getúlio. Falta do Getúlio. 33 minutos e 30 segundos. Zero para o Atlético Mineiro, zero para o São Paulo Futebol Clube. Mineiro vai fazer a segunda modificação no time do São Paulo. Vai colocar Neca em campo. Ziza. Ângelo. Desceu o Valdemir. E fora pé direito, Valdir Pérez. Quando ele viu a bola com efeito, ele disse, vamos tocar pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Atlético. Veja bem. Quando partiu o tiro, na dúvida, cobrança pela ponta direita que favorece o Atlético. E o tempo vai passando 34 minutos. Pérez. Serginho. Alves. Antenor. Arroubou uma confusão ali para o lado esquerdo. Lançamento de Pérez. Cerezo. Ângelo. Cerezo. Donzinho Paulista. Foi desequilibrado. Com a remessa do São Paulo Futebol Clube. Esporte e Saúde. Rede Globo de Televisão. Os melhores vão para Cigarros Monte Rei. Sete Cruzeiros. E o que houve ali do lado do campo, hein, o Boradares? O Ziza estava fora do campo. Machucado na perna direita. Mas não é nada, não. O Doutor Medo já foi lá e já está em campo outra vez. Estava todo mundo ali olhando com muito medo. Mas já retornou o Ziza. Está aí retornando. Bem no meio do seu vídeo. No time do São Paulo vai entrar Neca para a saída de Viana. Quanto ele na cobertura, Zé Sérgio, a bola está com João Leite. Nove minutos, trinta segundos para terminar. Zero para o São Paulo, zero para o Atlético Mineiro. Permanecendo empate, você terá mais trinta minutos de futebol. É, o Neca que você está vendo aí, vai entrar no lugar do Viana, que cumpriu uma atuação muito boa no primeiro tempo. Mas que também sente os rigores da dureza da partida. Porque o Viana está há algum tempo sem jogar. Olha o Atlético aí. Torinho Cerezo, derrubado pelo jogador Pérez. A renda do jogo é novo recorde sul-americano de arrecadação. Seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e oitenta cruzeiros. Seis milhões, oito, cinco, sete mil e oitenta cruzeiros. Aí o recorde sul-americano aqui no Mineirão. Zero para o Atlético, zero para o São Paulo Futebol Clube. Valdir Pérez está irritado, muito irritado. Com a barreira que está sendo formada fora da grande área. No canto esquerdo, o Valdir o segurou. É que dá um desespero no goleiro. Ele pede para o jogador, dá dois passos para a direita. Ele não dá, o Giz autoriza. Complica. Tecão. Só para complementar sobre a alteração no time do São Paulo, o Mineir tinha aí três opções. Mirandinha, o Viana e o Dario Pereira. Porque os três realmente estão visivelmente esgotados. Ele optou pelo Viana. Bola recuada do Chicão para o Tecão. Aí é Valdir Pérez. Levantamento do goleiro do São Paulo. Toque de cabeça de Vantuir. Bezerra. Viana. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Vita sai. A vitamina dos campeões de saúde. 38. 0 a 0. Não precisa nem explicar que está todo mundo nervoso aqui no estádio. Relógio vai passando 0 a 0, principalmente para o voceiro do Atlético, que acreditava numa goleada frente ao São Paulo. Toninho Cerezo. De primeira, grande toque. A obstrução. O choque dos dois jogadores. A bola tirada por Antenor. Rápido, rápido. E aquele negócio. Veio correndo, encontrou, bateu. Lance normal. O Arnaldo acompanhou bem. Veja bem. Agora 9, nada não. Naquele anterior, sim. Agora foi uma jogada normal. Serginho. Volta. Parece que houve revido. Parece que vai sair um cartão lá, hein? Amarelo. Amarelo para os dois. Volta que favorece o Atlético Mineiro pela ponta direita. Vai se recuperando o zagueiro central, Tecão. A entrada do Neca, normalmente, deve passar o Mirandinha para a ponta direita. Neca de centroavante. Zé Sérgio na ponta esquerda. Normalmente deve ser isso. Chicão prendeu muito tempo a bola. Vai bater Ângelo. Todo Atlético na grande área. Todo São Paulo também. Tirou Pérez. Reposição atleticana. Levantamento de Alves. Valdir. 39 minutos e 50 segundos. Zero para o Atlético. Zero para o São Paulo Futebol Clube. Tocou Valdemir. Ziza. Ângelo. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Bloqueio de Pérez. Getúlio. Zé Sérgio. Viana dá na Lombiolo. E livre, livre. Agora sim, percebeu. Viana. Paulo Isidoro volta para auxiliar. Mirandinha lançado. Falta de Mirandinha. E alteração na equipe do São Paulo. Neca. Saindo Viana. Basicamente, seu Mário. Com a entrada do Neca, será que o São Paulo pode achar o caminho do gol? Eu acredito que sim. Porque no final da partida, inclusive, o São Paulo está mandando no jogo. Não, aí não concordamos, porque realmente, depois da entrada do Paulo Isidoro, daí para frente, aquele predomínio territorial. accepting da parte, aquele predomínio territorial. Bom. Boa noite.